Nós voltamos para esse segundo bloco falando sobre a questão da Energiza, que tantas reclamações traz da nossa população. Primeiro, o preço da energia, que não passa só pela empresa, mas tem custos do município, custos do Estado, da União e a gente paga uma energia muito cara e ao mesmo tempo o serviço não é totalmente satisfatório. Demora para atendimento, problemas constantes, oscilações, quedas, ou seja, pagamos caro e o serviço não é de qualidade para a população. Então, por isso, por meio de um requerimento, o vereador Israel Tutu acabou cobrando da Energiza explicações sobre esses problemas que foram apresentados pela empresa em Tupã e também sobre investimentos no município que a empresa está fazendo. Durante a sessão, o vereador ocupou a tribuna para falar sobre esse assunto. Acompanhe. Por meio do requerimento 001-22, o vereador Israel Veloso, o Tutu, cobrou da Energiza explicações sobre os principais problemas apresentados pela empresa em Tupã e também sobre investimentos no município. Durante sessão, o vereador ocupou a tribuna para falar sobre o assunto, informando que houve respostas ao seu requerimento, assim como uma reunião entre a empresa Energiza, a prefeitura e o vereador, para tratar do tema. Lá na sala de reuniões da prefeitura, tivemos a presença do vice-prefeito Renan Pontelli, também o secretário de Assuntos Jurídicos, João José, também o Valentim. Tivemos a presença dos vereadores e desde já já agradeço a presença do pastor Eliezer, do Marcos Gasparetto, do Renatinho da Garagem, do Paulo da Farmácia, o presidente Eduardo Figueiro, o Brito, o Paulo Henrique, que fizeram presentes ali para tratar de diversos assuntos com a Energiza e principalmente o requerimento. Eu creio que foi uma reunião muito proveitosa, onde nós pudemos indagar a ele os acontecimentos, né, sobre aquela região que é a região leste, a região que mais tem sido afetada pelas constantes quedas, região do Jardim Casare, a região ali próxima ao cemitério, né, por conta das palmeiras, do cemitério, outras árvores que quando ocorrem intempéries tem ocorrido essas quedas de energia. Também pudemos falar sobre os investimentos, né, o qual indagamos, quais investimentos foram feitos na nossa região, na nossa cidade e eles falaram, relataram os investimentos, foram alguns milhões, só que algumas coisas a gente tem que discordar do jornal, né, diário, quando eles falaram que fizeram alguns investimentos, muitos milhões, mas não foi só em Tupã, foi em toda a região de Tupã, Presidente Prudente, Assis e Adamantina. Esse leão que eles fizeram da região ali próxima à Lins, até a nossa cidade, não fica só nem na nossa cidade, vai até Adamantina para poder utilizar uma melhor energia, uma energia mais de qualidade. Também falamos sobre essa questão das árvores. Você, cidadão, que tem um problema com a árvore, que tem tido esses curtos elétricos, as árvores que tem alcançado esses fios, você tem o direito de pedir à empresa Energiza para poder fazer a poda de livramento e assim dar mais segurança para a sua região e para a sua casa. E se você tiver problemas, assim como nós já tivemos, outros cidadãos aqui de Tupã tivemos problemas com queimas de produtos elétricos em nossas casas, tem alguns portais de atendimento. A central de atendimento por telefone é o 0800 70 10 326. A Giza, que é o WhatsApp deles, é o 018 991 20 33 65. O aplicativo que você pode baixar para saber sobre a sua conta e também fazer reclamações é o Energiza On. Também a agência virtual energiza.com.br. Continuamos buscar essas soluções para a nossa cidade, com certeza mais investimentos serão feitos em nossa cidade e agora eles sabem que é a nossa casa, que cada um de vocês vereadores e também cidadãos estão de olhos no serviço dele e com certeza eles ficarão atentos às nossas cobranças. O vereador falou de dois temas. Primeiro, a proximidade das eleições. Um pré-candidato do seu partido, deputado em primeiro mandato, Vinícius Poit, e que já pleiteia ser candidato ao governo do estado. E o segundo ponto é a questão dos jazigos, das melhorias que devem ser feitas nos cemitérios da cidade. O vereador lembrou que ele fez uma visita ao cemitério, foi lá uma família que ele conhecia, estava enterrando um ente querido e lá mesmo ele recebeu cobranças devido ao estado em que está os cemitérios da cidade. É preciso manutenção e essa questão dos cuidados, do respeito, para que as famílias possam ter um momento de tranquilidade quando forem lá visitar os túmulos dos seus entes queridos. Com a mudança da vacinação antirrábica para a área central da cidade, o que é muito bom, a expectativa é de vacinar cerca de 19 mil cães e gatos. Acompanhe. Os tupaenses que possuem cães e gatos podem levar seus animais para tomar a vacina antirrábica que está sendo aplicada sob uma tenda instalada em um terreno localizado na Avenida Tapuias, ao lado do Posto de Saúde Dr. Walter Pimentel. Após a mudança do local, o Centro de Controle de Zoonoses estima vacinar a maioria dos 19 mil animais existentes no município. Somente na semana passada, 300 animais foram vacinados. A vacinação ocorre às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h30 e das 14h30 às 16h30. Antes de levar o animal para vacinar, é preciso realizar o agendamento na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Paiaquaz, 370 ou pelo telefone 3404-2202. A Secretaria de Saúde orienta que os cães devem ser levados para vacinar de focinheira e coleira. Já os gatos devem estar em gaiola de transporte. É preciso apresentar a carteirinha do animal e a vacinação antirrábica mantida como rotina em Tuban, abrange cães e gatos nas zonas urbana e rural. Os proprietários que precisam revacinar os animais ou imunizá-los pela primeira vez devem comparecer na Secretaria de Saúde para reservar uma data. Por ser uma ação de saúde pública, é preciso administrar a antirrábica a partir dos 3 meses de idade e revacinar a cada 12 meses para a manutenção da resposta imune. Foi uma ótima iniciativa. Surgiu por uma indicação do vereador Pastor Eliezer, que pediu para que viesse para a área central da cidade a vacinação. Estava muito longe, trazia problemas, as pessoas nem sabiam ao certo aonde ficava o centro de controle de zoonose para vacinação. Vindo para o centro, resolve esse problema. Ali na Avenida Tapuias, ao lado do centro de saúde, um local de fácil acesso e todo mundo passa por lá, ao menos uma vez por semana, a trabalho, a lazer, para ir nos supermercados, para visitar um parente. Então, é muito fácil. Agende e leve o seu animal. Terça, quarta e quinta, um espaço amplo, você chega lá, já é atendido, não precisa ficar esperando, então não tem mais desculpa. Por isso, a expectativa é alta de vacinar 19 mil cães e gatos, que representa em torno de 80%. O ideal seria vacinar 100%, 24 mil animais. Mas a gente sabe que por muitos problemas e também porque pessoas vacinam em veterinários. A pessoa tem o seu animal e prefere vacinar por conta própria, em outro horário, em outro momento. Pagar por isso é a liberdade que a pessoa tem. Então, a gente atingiu 80%, fica próximo dos 90%, 100%, porque muitos procedimentos são feitos pelo próprio dono do animal, né? E ele não leva para vacinar pela prefeitura, mas não tem problema. Ele atinge essa meta que a gente busca alcançar. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã em região com Gisele Maçoca. Olá, Rogério. A previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Tupã será de sol, mas com aumento das nuvens no período da manhã. À tarde e à noite, a população pode se preparar, pois está prevista algumas pancadas de chuva aqui no município. A temperatura mínima será de 21 graus, enquanto a máxima pode chegar a 31. Em Queiroz, o dia também será ensolarado, mas com previsão de chuvas para esta quarta-feira. A mínima fica em torno de 22 graus e a máxima em torno de 33 no período da tarde. Já em Marília, o dia começa com as temperaturas amenas, em torno de 19 graus e esquentam à tarde, chegando a 31. As chuvas também devem cair no município, que terá umidade entre 39 e 87%. Eu fico por aqui, Rogério, e volto amanhã com outras informações sobre o tempo para Tupã e região. Espero vocês. Até lá. Com a previsão do tempo e essas notícias, nós encerramos mais esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camaradas são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. Tem também o canal 10 da Cabonete e pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.